Agora o bonde do maluco vai viajar por todo o Brasil E marque nessa negão E vem chegando, 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 chegando E tá bombando tudo É o bonde do maluco E tá bombando tudo E tá bombando tudo E tá bombando tudo Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, todo o país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Eu fui em Serginho, em Piscina, em La Rocha Todas as tribos no mesmo lugar Agora grita aí quando eu começar a chamar Cadê o gritão dessas gostosas? Cadê o gritão dos cachaceiros? Cadê o grito das piriguetes? E dos raparigueiros? Acabar com essa agonia Não quero saber de nada Só tá faltando o gritinho Das bichinhas e cubadas Vem chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Vai! E tá bombando tudo E tá bombando tudo Tá bombando tudo Esse é o bonde do maluco Vai! Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, todo o Brasil inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Eu fui em Sergipe, ensinar ela a rochar Todas as tribos no mesmo lugar Agora todos gritam quando eu começo a chamar Vai! Cadê o gritão dessas gostosas? Não! O gritinho dos cachaceiros? Não! Cadê o gritão das piriguetes? Não! E dos raparigueiros? Ei! E pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Só tá faltando o gritinho Das bichinhas recubadas Oi! Tá bombando tudo Tá bombando tudo Mas tá bombando tudo, menino Mas tá bombando tudo Chegando, 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 chegando Arrocha aí, mamãe, vai mamãe Pisa aí, dá pra cidade Isso! Valeu!